Um vídeo mostra o biólogo Christian Rabock sendo mordido por uma cobra que foi resgatada em uma escola na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O biólogo sempre grava o momento em que devolve os animais à natureza, mas desta vez ele divulgou o momento em que foi mordido pela serpente. O biólogo brincou com a situação e explicou que a cobra não tem peçonha e se alimenta de outros animais. Além disso, ele também alertou que caso ocorra este tipo de acidente, o local da mordida deve ser higienizado com álcool. Veja o vídeo. Olha aí, ó, tomando uma grampeadinha da cobra-se-pó. Ela não tem peçonha, mas saiu dando uma beijoquinha. Vai fazer a soltura dela, ó, deu uma grampeadinha, saiu um pouquinho de sangue, soltar o bichinho aqui, malha de mata. Vai lá, amigona. Vai lá, vai. Para não ter peçonha, né, como é um ser rastejante, se alimenta de outros animais, então ela tem inúmeras bactérias na boca. Então, quando acontece isso aqui, o negócio é passar um álcool, tá? Tá limpando o local onde recebeu a mordida, pra se tiver alguma bactéria, alguma coisinha pra tá limpando, né, o local da mordida dela. Beleza.